E aí pessoal vamos que vamos mais um vídeo aí curto para vocês é pessoal tô com Fox 2015 modelo 16 é vou mostrar para vocês como fazer ajuste cor borboleta tá ajuste flex também de uma maneira mais rápida beleza principalmente o cor borboleta vamos lá vamos entrar aqui tá na montadora volkswagen atualizado 2024 vou mostrar para vocês aí bem rapidinho sem colocar canal né nada e direto ao ponto ajustar o corpo tá que só tem uma dificuldade aí mas aí já vou mostrar para vocês aqui no vídeo aqui rapidão beleza olha tá entrando no sistema ele vai reconhecer o carro já vai me deixar nessa tela aqui ó tá de topologia a gente vem aqui pessoal funções guiadas ó tá vendo funções guiadas certo aqui é todo o ajuste do veículo que tiver disponível reset ajuste codificação vai estar tudo aqui nas funções guiadas beleza caiu na tela você vai ter que selecionar aqui ó né ele ele te dá um uma abertura aqui para você selecionar ó você clica aqui vamos lá é um fox ó modelo 16 já o tipo de motor é o CCRA feito isso ó dá um iniciar já vai cair na tela aqui de atualização e liberação do sistema funcionário certo de guia de funções e cor já começa a baixar depois que ele baixou já vai liberar para a gente aqui ó certo você vem aqui em eletrônica aí vai descer uma aba funções guiadas aí tem aqui uma dúvida ainda se ele é manual 9 gv transmissão automática esse carro é manual confirmou olha aí pessoal adaptar cor borboleta aí você vem aqui tá lembrando que esse carro não pode estar 50 graus tem que estar sempre abaixo ó ele fala tudo um passo a passo você vem aqui ó completar não pode estar baixo de 11 e meio e não pode estar mais do que 50 graus se tiver aquecido o motor esquece migão não dá aí qual que é a jogada pega um sensor de temperatura é normal desconecta lá o o o o chicote e pluga ele lá você vai enganar o módulo que o motor tá gelado tá que se você for esfriar esperar para esfriar é duas três horas aí certo então tem essa pegada aí esse carro tá tá gelado então eu já vou ó direto olha lá ó pede para deixar a ignição ligada chave já tá ligada certo então vamos aqui ó dar um continuar ó foram satisfeitos quer dizer tá com 50 graus e as condições tá tudo bem para fazer senão ele bloqueia pessoal vamos lá ó a unidade foi adaptada se vocês ouvir lá no motor vai fazer aquele vamos clicar de novo quanto eu falo aqui vai dar 30 segundos se você ouvir lá no motor você vai ver a borboletinha mexer e fazer o barulhinho tá então é isso aí ó basicamente ele vai concluir daqui a pouco ele pede para deixar a chave desligada tá pronto né lembrando aí que a gente tá usando jackson equipamento top aí é isso aí olha lá ele vai terminar os 30 segundos que ele pede e pede para deixar a ignição desligada desligou fechou terminou é isso aí ó olha aí que ele tem disponível adaptar unidade codificação identificação tá código rede nisso ó dá até para fazer uma efe aqui ó gasolina álcool beleza mas é isso aí ficando por aqui até o próximo vídeo valeu